Pessoal, os últimos dias foram bastante interessantes, tanto para Bitcoin como para Ethereum. Uma semana gira, como sempre. Não sou um conselheiro financeiro, espero que esteja tudo bem convosco desse lado. Siga-me nas redes sociais, Instagram, TikTok. Bora lá ver o que é que aconteceu. Então, primeira coisa, o Departamento de Justiça americano está neste momento a investigar a Binance para ver se houve algum problema com as sanções à Rússia e de que forma é que a Binance as contornou ou não. E a verdade de neste momento isto ser tudo muito fumo e se calhar não haver nada, não me compete também estar aqui a divagar um bocado sobre isso, mas a verdade é que o mercado desceu. Falar em Binance, se vocês quiserem inscrever na Binance, utilizem o meu código lá em baixo, metade das comissões voltam para vocês, é o acordo que eu tenho com eles. A juntar a isso, o governo americano, ao que parece, e vamos perceber melhor nos próximos dias, mas ao que parece, o governo americano está a vender as Bitcoins que têm. E estamos a falar de Bitcoins que foram confiscadas a criminosos, digamos assim. A questão é que no meio disto estamos a falar de mais de mil milhões de dólares em Bitcoins que foram confiscadas a criminosos e que agora o governo irá vender aos poucos. Espero eu que seja aos poucos. O mercado continua bastante horizontal e isto é uma coisa que nós temos que analisar agora nas próximas semanas até chegarmos aqui mais ao início do verão. Neste momento a inflação nos Estados Unidos está a 4,9, o que é acima daquilo que neste momento os Estados Unidos deviam ter, tendo em conta que está com mais de 5% de juros. A ideia era que a inflação estivesse um bocadinho mais baixa e ainda não está. O que neste momento faz levantar alguns alarmes em relação a até que ponto é que a Fed ainda vai aumentar mais uma vez os juros. E este é um fantasma que vamos ter agora nas próximas semanas. Eu sinceramente, pessoal, eu acho que a Fed não vai aumentar mais. E posso estar enganado, mas eu acho que a Fed não aumenta mais porque senão é muito mal para os bancos em segunda linha. Para quem é que vai ser mal? Vai ser mal para as pessoas que não vão conseguir pagar os seus empréstimos, vão ter que dar as casas aos bancos. Os bancos não querem casas, os bancos querem dinheiro para poderem pagar também os seus empréstimos à Fed. E então, acho que vai ser muito mal para as pessoas e depois para os bancos e com os bancos a própria economia se a Fed aumentar mais. Eu acho que as pessoas estão perto do limite, os bancos estão perto do limite e se as pessoas deixarem de pagar vão existir mais falências no setor bancário nos Estados Unidos. E então, temos neste momento um mercado que está muito nesta incógnita porque se de repente a Fed volta a aumentar os juros, o mercado vai cair um bocado de certeza. Vejam aqui estes gráficos. Pessoal, aquilo que eu vos quero mostrar aqui é muito simples. Reparem bem. Olhando para os últimos 18, 19 dias de Bitcoin, tivemos Bitcoin muito perto dos 30 mil, uma vez mais a testar os 30 mil, voltou a descer, voltou a descer e volta uma vez mais ao nível horizontal entre os 27 e os 25. E eu acredito que ando bastante nos próximos dias entre os 26 e os 29. Se romper os 29 nas próximas semanas, podemos ter uma ligeira subida. No entanto, existem claros indícios em que podemos estar perante uma quebra de Bitcoin um bocadinho abaixo dos 25 para chegar ali se calhar aos 24. Para já não me parece tanto, mas a tendência é clara. A juntar isto tudo, a rede Bitcoin tem tido alguns atrasos nos seus processamentos. A própria Binance parou os levantamentos da rede de Bitcoin porque as coisas não estavam a ter a performance que estava a ser necessária, mas também muito tem a ver com toda a rede de Bitcoin que tem na realidade crescido bastante. Outra rede que também teve problemas, Ethereum. E porquê? Porque os mince, basicamente, estão a fazer com que a rede Ethereum esteja a ter muito, muito trabalho. Só para terem uma ideia, duas beacon changes de Ethereum tiveram um erro. E esse erro, ao que parece, já estava identificado, mas ainda não estava resolvido. Entretanto, eles conseguiram resolvê-lo rapidamente. Mas é a demonstração de que, apesar da rede Ethereum estar neste momento a funcionar, ao que parece, bastante bem, se existirem alguns picos, podemos ter aqui alguns problemas ou de performance ou até mesmo ligeiros bugs, como neste caso. A questão é que, ao mesmo tempo, Ethereum anunciou o seu próximo update. E o seu próximo update, e este anúncio veio no momento certo, o próximo update é para aumentar a escalabilidade da rede e, com isso, baixar bastante os FIIs da segunda camada. Isto é excelente para qualquer criptomoeda que esteja como segunda camada. E, acima de tudo, é uma demonstração que, apesar de Ethereum ter tido aqui dois problemas, entre aspas, fatais nos seus beacon changes, a verdade é que o preço de Ethereum até subiu nesses dias. O que é mais uma demonstração que, para além de todo o acumular que as baleias estão a fazer, para além de cada vez se tornar numa rede mais robusta, Ethereum está menos volátil às coisas que acontecem no mercado. E o mesmo tem acontecido com Bitcoin, que tem andado ali num efeito muito horizontal, e Ethereum também. Estamos, finalmente, a ver uma ligeira estabilidade. Claro, a isto junta-se o facto de ter acontecido todo o problema da Silvergate, que eu já aqui falei N vezes, e então, neste momento, temos uma liquidez muito mais pequena. A questão é que, na maioria das vezes, uma liquidez mais pequena faz com que os picos sejam maiores, porque é necessário menos dinheiro para aumentar ou diminuir o preço. Neste caso, estando bastante horizontal, é um passo muito, muito interessante na confiança que os investidores e que os fundos vão ter nestas duas redes nos próximos tempos. A juntar a isto, e se calhar o ponto mais importante é Ethereum, Ethereum tem crescido bastante enquanto rede. E isto estou a falar de um ponto de vista de validação. é cada vez maior, Ethereum está a afastar-se rapidamente daquele cenário em que nós dizíamos que estava tudo demasiado centrado, e eu falei aqui algumas vezes sobre isso, estava tudo demasiado centrado em termos de poder de staking. O poder de staking está a diluir-se de forma muito, muito rápida. Há muita gente a tentar tornar-se validadora de Ethereum. Há muitos nós a aparecer, pools, essas coisas todas. Isto está a começar a crescer. Com isto tudo, o que temos visto é uma rede bastante ativa e que continua a aumentar a sua percentagem de deflação. Ao ponto de neste momento olharmos para estatísticas e tendências e ficarmos com a sensação de que Ethereum ficará com uma deflação de um e tal por cento no fim deste ano. O que, uma vez mais, já disse aqui, por comparação com a enorme inflação que o euro e o dólar estão a ter, é excelente. Olhemos agora para Ethereum. E se repararem bem, e eu volto aqui a pôr Bitcoin como mostrei há bocado, quebra, 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 quebra. Aqui, tudo igual. Quebra, 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 quebra. Com a diferença de que, na realidade, Ethereum teve, percentualmente, quebras mais baixas e tem recuperado um bocadinho mais cedo que Bitcoin, o que, na realidade, não era o normal. E com isto, de um ponto de vista percentual, Ethereum tem-se mantido melhor. Ethereum esteve aqui nos 2K e falhou, tal como Bitcoin também falhou nos 30K. Resistência a apontar para os 1.700, provavelmente movimento horizontal entre os 1.750 e os 1.850, no máximo, para já. E acreditando que, para já, eu acredito que este movimento horizontal se vai manter. Acredito também que qualquer quebra que exista, rapidamente vai recuperar, como aconteceu aqui, como vocês podem ver. A maior parte das quebras tiveram uma recuperação logo a seguir e este movimento horizontal está a manter-se. E, por isso, projeção para próximos dias, a menos que a Fed volte a anunciar um aumento de juros, eu acredito que isto se mantenha por aqui. E, no meio disto tudo, Ethereum continua deflacionária, o que será bastante bom. Pessoal, este foi um vídeo super rápido, só para falar um bocadinho de Ethereum e de Bitcoin. O que aconteceu? As últimas notícias destas duas redes, que são claramente as mais importantes. Daqui a algum tempo, e não se sabe quando, se será na próxima semana, se será daqui a um mês, se será daqui a dois, se será daqui a três, iremos começar a ter o bull market. É verdade que, para isso, precisamos que a Fed deixe de aumentar os juros, pare e depois comece a baixar. Eu não estou a ver a Fed baixar já os juros, mas espero que eles mantenham durante uns meses, pelo menos durante o verão, para depois, então, baixar-se, para chegarmos ao fim do ano, que é uma altura de maior consumo, com os juros a baixarem um bocadinho. E, nessa altura, o bull market pode realmente disparar. Há quem diga que já está a chegar. Existem endos sinais de que o bull market está muito, muito perto de começar, mas nunca se sabe, pessoal. Fiquem atentos, eu vou continuar a informar-vos o melhor que eu conseguir. Espero ter ajudado. Grande abraço. Até à próxima.